O que simbolizou para você em apenas uma palavra a Semana de Evangelismo? Aprendizado Abnegação Entrega Experiência Salvação Altruísmo Humildade Missão Ah, com certeza empatia Persistência E para mim foi crescimento E para mim resiliência Amanhã nós teremos um programa super especial Onde todos esses jovens que vocês acabaram de ver Estarão junto conosco ao vivo Contando um pouco do seu testemunho De como foi a Semana de Evangelismo Aqui dos alunos da Escola do IAG Você não pode perder Por isso, nos acompanhe amanhã às 7 horas da noite ao vivo IAG Juntos avançaremos